O Khan Academy popularizou um formato de vídeo que eu acho que vocês já conhecem. É basicamente uma aula gravada num quadro negro digital. Eu gosto muito desse formato, porque eu acredito que ele é uma das formas mais simples de se criar uma videoaula. Apesar disso, se você já tentou criar um vídeo desses, você deve saber que não é tão simples assim. Geralmente você tem que baixar um editor de imagem, depois um editor de vídeo, e por fim você tem que aprender a usar todos esses programas. Cheguei até a falar com excelentes professores que queriam gravar aulas seguindo esse formato, mas deixaram de gravar por conta dessa barreira. Foi pensando justamente nesse problema que eu passei a trabalhar numa ferramenta chamada Libera Academio, que é uma plataforma onde você pode criar e editar vídeos educacionais no formato do Khan Academy de uma forma muito descomplicada. Gravar um vídeo é muito simples nessa ferramenta. Basta apertar o botão vermelho e começar a desenhar. Mas eu quero mesmo é falar sobre os ajustes que podem ser feitos depois da gravação. Então eu peguei aqui um exemplo de uma aula que já foi gravada. Uma edição simples que pode ser feita é colorir os traçados que já foram desenhados, para que você não precise pensar nas cores durante a gravação. Outra edição possível é ajustar os traçados no espaço, para que você possa gravar sem se preocupar em desenhar tudo certinho, sabe? Os traçados e o áudio também podem ser manipulados no tempo. Então, se você prefere gravar falando pausadamente para não se atrapalhar, basta você acelerar o vídeo e o áudio depois da gravação. Além disso, é possível melhorar parte do vídeo sem ter que gravar tudo de novo. Nesse exemplo, eu estou redesenhando essa bolinha vermelha com mais calma, que era para ser uma maçã. E depois, posicionando ela no espaço e no tempo adequado. Bem, esses são só alguns exemplos do que a ferramenta pode fazer para te ajudar a gravar um vídeo com o mínimo de estresse. Se você gostou e quer ajudar com um projeto, basta entrar em liberacademia.com e gravar uma aula curtinha. Depois você me conta o que achou. Encontrou algum bug? Sentiu falta de alguma funcionalidade? Pode me contar por onde você achar melhor. Beleza? Um abraço!